Fala aí pessoal, hoje 29 de março de 2024, canal Natureza no Destaque, Crispim, trazendo até vocês os dados do nosso gigante açude castanhão, e nas últimas 24 horas, teve um aumento de 1 centímetro, hoje ele está na cota 89 do centímetro 24, o acúmulo em 2024, está em 1 metro e 79 centímetro, já era para ter aumentado muito mais do que isso, na verdade o seu principal afluente, hoje o Rio Salgado, parou de mandar aquelas fortes enchentes, isso porque no Cairi Cearense parou de chover pessoal, mas se Deus quiser esse mês iremos ter boas chuvas, a capacidade total do reservatório é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos, e o volume hoje está em 1 bilhão 801 milhões 958 mil metros cúbicos, esse volume corresponde a uma porcentagem de 26,88%. Quanto a vazão do açude castanhão para o Rio Jaguaribe, é de 2 mil 466 litros por segundo, e para o EB Castanhão, 8 mil 261 litros por segundo. Para que o reservatório alcance a cota 94,5, é preciso um aumento de 5 metros e 26 centímetros, é muita água né gente, é muita água, mas se Deus quiser, esse mês de abril, teremos boas chuvas aqui, principalmente no Cairi Cearense, para que o Rio Salgado leve boas águas para o açude castanhão. Quero desejar a todos uma boa semana, um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos vocês, e quem puder ajudar o canal pessoal, dá uma força aí, vou deixar na tela, a chave pix, para quem quiser ajudar o canal, que vocês tenham uma maravilhosa Páscoa, que Deus abençoe a todos vocês, e a todos nós, um grande abraço pessoal, fica na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, valeu gente!